Todo o nosso passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente. Todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Vamos falar sobre calma da mente e como que isso pode nos trazer mais performance no nosso dia a dia, mais performance nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso profissional. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui, ele é único para nós. Todo o nosso passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente, foi vivido num instante como esse aqui. Todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Agora, o que acontece? Quando a nossa mente, que quer nos proteger, ela vai para o futuro, a gente chama isso de ansiedade, ela começa a escanear tudo que pode dar errado no seu futuro. O que ela faz quando ela faz isso? Ela fala, opa, estou sobre ataque. O que eu posso ter no meu futuro? Eu posso ter problema de saúde, de relacionamento financeiro, saúde dos meus filhos, qualquer coisa pode acontecer. Então, a mente ativa e ela fala para o general, pum, estamos em guerra. A hora que ela faz isso, ele produz as armas dele, os hormônios dele. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, a nossa pupila contrai, nosso sangue desce para as extremidades, o coração acelera, aquele frio na barriga, você fica pronto para fugir ou lutar. O que era essencial quando a gente era atacado por algum predador. Só que hoje, quem que são nossos predadores? Boleto que está vencendo, folha de pagamento, aquele outro partido vai entrar, vai assumir, outras coisas que estão acontecendo. Só que como que a gente corre de boleto? Como que a gente corre daquela conversa difícil em casa, o marido e a esposa falam, ó, precisamos conversar hoje à noite. Você fala, opa, o que está acontecendo? Não tem como correr dessas coisas. Só que nós estamos nesse estado. O hormônio está no nosso corpo pronto para a gente correr ou lutar. Então, essa roda da aflição que tem cinco etapas, a primeira é sua mente no futuro, a gente chama isso de ansiedade. A segunda, seu corpo está inundado de hormônios, você não consegue fazer nada. As pessoas estão tendo o quê? Síndrome de pânico, travam, não conseguem trabalhar. Por quê? O corpo está entupido de hormônio, pronto para fugir e lutar, e ela não tem para onde fugir. Aí, a gente entra na terceira fase. O que é a terceira fase? É a procrastinação. A procrastinação, da mesma forma que a ansiedade é sua mente no futuro, fugindo do presente, a procrastinação é sua mente no presente, fugindo do presente. Como que você faz isso? Você tem dois caminhos. Um é drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica por um tempo groga ali, fica fugindo do momento presente. Obviamente, tem efeitos colaterais muito graves. Depois, a gente tem o segundo, que é o que eu chamo de kit letargia. A pessoa liga uma seriezinha na Netflix, pega o celular, Instagram, vamos ver quem foi para Dubai, para as Maldivas, por que só eu que não viajo, está todo mundo rodando o mundo aí. Você fica ali passando o tempo. A hora que você vê se está jogando o seu tempo fora, você não está focando na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, você não está focando em nada. A hora que você faz isso por muito tempo, o que acontece? O óbvio. Os pratinhos da nossa vida começam a cair. Já viram que, de repente, quando começa a dar errado, parece que vai tudo de uma vez? Porque você tirou a energia de tudo. Aí a nossa mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente com o presente, com procrastinação, para onde que ela tem para fugir? Ela tem para fugir para o passado. Melancolia, depressão. Então, percebam que isso é um ciclo. Então, nós estamos vivendo dentro desse ciclo. Em vários momentos da nossa vida, estamos em um, estamos em outro. E isso é porque o nosso corpo está com esses hormônios, levando a esse ciclo. Tem um encontro zen budista que eu gosto bastante, que é o seguinte, vem um cara montado num cavalo, galopando, e um outro da estrada olhou para ele e perguntou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele olhou e respondeu, não sei. Pergunte ao cavalo. E essa história é a história das nossas vidas. Essa pessoa montada nesse cavalo somos nós. E esse cavalo é a nossa mente. É o nosso cérebro nos arrastando à força dos nossos alunos. É a gente, muitas vezes, tomando um café sem sentir o gosto do café. É você com a pessoa que você ama, conversando no celular com alguma outra pessoa. Que hora que você está com essa, você está conversando com outra. É você trabalhando, pensando nas férias. Aí você vai tirar as férias, você pensa no trabalho. É a gente nunca estando num lugar presente. É a gente sempre achando que nós estamos indo para algum lugar. E a verdade é que nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo. É isso aí. E quando a gente começa a entender isso, e a trazer essa presença, trazer essa intencionalidade para a nossa vida, a transformação que isso traz nas nossas vidas é brutal. Muda tudo. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios. Eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.